Israel isola completamente a faixa de gás enquanto combatentes islâmicos entram pela fronteira libanesa a norte. ONU contabiliza mais de 4.600 baixas civis entre janeiro e julho em resultado da invasão russa da Ucrânia. Sobreviventes relatam cenas de horror. Bombardamentos contra edifícios alegadamente ligados ao Hamas e um cerco implacável a toda a faixa de Gaza, privada agora de eletricidade, água, alimentos e combustíveis. Ganha cada vez mais força a retaliação israelita aos ataques surpresa dos combatentes Hamas contra o seu território durante o fim de semana. Ainda esta segunda-feira registavam-se combates em Israel. Os civis são as vítimas diretas de uma nova vaga de conflitos, cujo número provisório de mortos continua a aumentar. Mais de 800 israelitas, a esmagadora maioria de população civil, e cerca de 600 palestinianos. Há milhares de feridos e mais de uma centena de cidadãos e soldados israelitas foram feitos reféns. Os rockets palestinianos continuam a espalhar o pânico nas cidades israelitas, sobrecarregando as defesas e perforando a conhecida cúpula de ferro. Na fronteira norte com o Líbano, as milícias do Hezbollah também têm lançado rockets contra o território israelita. O Tzahal declara ter morto cinco homens armados que tentaram entrar em Israel. O grupo de jade islâmica palestiniana reivindicou as incursões a partir do Líbano, afirmando ter ferido sete soldados israelitas. O ministro dos Negócios Estrangeiros, Rousseau, afirmou esta segunda-feira que as conversações sobre uma solução de dois Estados que permitam a coexistência pacífica entre Israel e Palestina são a única forma de avançar após o fim das hostilidades. A comunidade internacional pode ter aqui um papel a desempenhar, mas falta um rumo comum e determinação. A internacional reaction to Hamas's shocking offensive into Israel and Israeli massive bombardment of Gaza in response have been revealing the divisions and the distinct views of the conflict around the world. Statements from most western capitals have been accusing Hamas of a, quote, terrorist attack with the U.S., the U.K., France and Italy all insisting on the line that Israel has the right to defend itself. None of those statements mentioned a recent escalation in Israeli settler violence, the tensions around Al-Aqsa Mosque, nor the hundreds of civilians killed in airstrikes in Gaza this year. Meanwhile, China, Turkey, the UAE and the African Union have all been urging de-escalation and a swift return to internationally-backed peace talks. Many of these players also saying that they would be willing to ramp up diplomatic efforts to mediate the crisis and insisting that a two-state solution is the only way to guarantee lasting regional peace. Anneliese Borges, in Paris, for Euronews. Foram registrados cerca de duas dezenas de ataques anti-semitas em França nas últimas horas. Aqui receiam-se as consequências da guerra travada por Israel, num país que tem uma população estimada de mais de meio milhão de judeus, a maior da Europa e a terceira maior do mundo depois de Israel e dos Estados Unidos. Euronews. O ministro do Interior ordenou o reforço da proteção policial em sinagogas e escolas judaicas, sobretudo em Paris, mas o governante salienta que para já não existe uma ameaça real contra a comunidade em França. A Agência da ONU para os Direitos Humanos contabiliza mais de 4.600 novas baixas civis resultantes da invasão russa da Ucrânia entre 1 de fevereiro e 31 de julho. Os sobreviventes relatam cenas de horrores. A testemunha dos sobreviventes descrevem unimaginável crueldade, incluindo terrifing acontos de choques eléctricos, violência sexual e caídas severas, que, em algumas instâncias, levam a caídas mortas e as peças mortas. No total, a ONU registrou quase 10 mil civis mortos, números confirmados. Mas acredita-se que as perdas sejam muito superiores. A referida agência está também preocupada com a integração forçada dos habitantes dos territórios ocupados, depois de a Rússia ter começado a distribuir passaportes e acusa Moscovo de, com a sua estratégia agressiva, aumentar os riscos de detenções arbitrárias e de perseguição dos que resistem. Uma missão da NATO que treina soldados na eliminação de bombas é uma parte crucial dos exercícios multinacionais de apoio às Forças Armadas Ucranianas. Os soldados aprendem a localizar, identificar, colocar em segurança e eliminar explosivos perigosos não deflagrados, muitas vezes escondidos para criar uma armadilha para as tropas e para estas equipas de eliminação de bombas. Há mais de 20 anos que o Northern Challenge é um exercício anual conduzido pela Guarda Costeira Islandesa. Este ano envolveu 16 países e mais de 400 participantes, incluindo o corpo de fuzileiros navais dos Estados Unidos. Aqui, nós estamos tentando dar todos os equipamentos, todos os EODs, o experiência de real-life escenarios que ocorre em todo mundo em um ambiente de treinamento, para que eles possam aprender os elementos, como os equipamentos de defesa, e garantir a segurança de seus seus companheiros. A natureza da invasão da Ucrânia significa que um grande número de tropas são civis. Os militares responsáveis pelo programa dizem que a falta de experiência na linha da frente é compensada pela motivação dos recrutas para lutar pelas suas vidas e pelo seu país. Os militares têm um grande número de pessoas. Eu treinом muitos dos EUcranianos nos últimos 12 ou 18 meses. E essas pessoas lutam para as vidas. Não importa o que eles fizeram antes. Eles pensam muito diferente do que nós. Estamos preparando para algo. Eles lutam para as vidas. Eles lutam para as vidas. Os ministros da Defesa da NATO reúnem-se esta semana em Bruxelas, no encontro onde participa pela primeira vez o recém-nomeado ministro da Defesa da Ucrânia, Rostem Umerov. O fornecimento constante de armas continua a ser uma preocupação fundamental para Kiev, especialmente depois do acordo para evitar a paralisação do governo dos Estados Unidos ter travado os apoios à Ucrânia. A Turquia atacou um centro de trem das Forças Armadas Kurdas na região de Al-Malik, no norte da Síria, provocando a morte de pelo menos 20 pessoas e deixando meia centena de feridos, anunciou o Observatório Sírio dos Direitos Humanos. O Ministério da Defesa turco anunciou ter bombardeado seis locais afetos às forças de defesa curdas e ao PKK. Entre os alvos estaria pelo menos uma instalação petrolífera. Os redes aéreos turcos começaram na quinta-feira e são vistos como uma resposta ao atentado terrorista no início do mês contra o Ministério do Interior em Ankara, reivindicado pelo PKK. Nas eleições regionais na Alemanha, a coligação do governo perde votos e a extrema-direita confirma a ascensão. Os três partidos que compõem o governo de coligação saíram derrotados. Nas eleições deste domingo, destacando-se o SPD do chanceler Olaf Scholz. Os estados alemães da Baviera e AC refletem a forte subida do IFD. O Partido Alternativo para a Alemanha pode ser considerado um dos grandes vitoriosos das eleições, com uma subida de mais de cinco pontos nos dois estados. A primeira volta das eleições autárquicas e regionais na Grécia terminou com uma gigante abstenção. Nas regiões e municípios onde governadores e presidentes de Câmara não foram eleitos, volta a votar-se no próximo domingo. Ainda assim, o Partido no Poder, Nova Democracia, dominou os escrutínios, apesar das críticas à resposta às recentes catástrofes naturais. O Partido Alternativo para a Segundo Alternativo para a Segundo Alternativo para a Segundo Alternativo. O principal partido da oposição, Syriza, não conseguiu capitalizar em satisfação popular, talvez porque tem, há apenas duas semanas, um novo líder. Três meses depois das eleições autónquicas, o exílio dos politos e autodigyenticas e desigualdades se desigualdades, se desigualdades, se desigualdades, se desigualdades, se desigualdades. E, por exemplo, o governador, que se desigualdades, se desigualdades, se desigualdades, se desigualdades, se desigualdades, se desigualdades, se desigualdades todas ascent holes de economia. O segundo turno vai determinar se o Primeiro-Ministro, Kyriakos Mitsutakis, recentemente impulsado para um novo mandato, atingirá o ambicioso objetivo de conquistar as três regiões e as três maiores cidades, Atenas, Salónica e Pireu. A professora investigadora Cláudia Goldin, da Universidade de Harvard, é a vencedora do Nobel da Economia. Um galardão atribuído pela investigação que permitiu compreender melhor as diferenças entre homens e mulheres no mercado de trabalho. A investigadora demonstrou que em 200 anos, e apesar do crescimento econômico contínuo, das mulheres serem mais qualificadas em termos educacionais, os seus salários não acompanharam sistematicamente os dos homens e continua a existir um fosso. Goldin é a terceira mulher em 54 atribuições a ser agraciada com esta importante distinção.